Na Paraíba, um evento atrai visitantes de todo o país, em especial da região nordeste. Todos querem conhecer a produção agropecuária da fazenda Carnaúba. O dia D, que completou 10 edições, é considerado um importante dia de campo para mostrar a convivência com a seca. Destaque para a criação de bovinos e caprinos e a produção de queijos artesanais. Taperuá, sertão da Paraíba. Quem vê o chão seco da região semiárida pode não perceber a riqueza que brota desta terra. Com paciência, dedicação e tecnologia, é possível driblar os períodos de estiagem. Essa é a lição passada pela fazenda Carnaúba. Pelo décimo ano, a fazenda, que é referência na criação dos gados simbi e guzerá e também de cabras, compartilha como é feito o manejo e a alimentação dos animais. O dia D é uma demonstração prática de uma pecuária profissional, bem trabalhada, respeitando e não se lamentando do clima semiárido. A gente já sabe qual é o capim, sabe qual é a raça, sabe qual é o manejo. E quando isso tudo se junta, naturalmente você tem safra na fazenda, né? Seja bezerro, seja queijo, seja leite. É a produção de alimento, do leite, do queijo, que une gerações da família Dantas aqui na Carnaúba. E este dia D também nutre criadores e a sociedade em geral com conhecimento, tecnologia e cultura. Teve produtor que no primeiro dia de evento já estava cheio de ideias, como o Gildeon, que veio do Rio Grande do Norte. De imediato o que eu espero implantar já é exatamente a questão de manejo com animais. Então, hoje a gente tem aquele manejo mais, ah, que vou trabalhar com a raça tal, com a raça aquilo, faz. E hoje, com a experiência de hoje, eu pude perceber que a gente pode ter uma raça nativa e que pode me dar, de certa forma, um rendimento até maior do que, às vezes, algumas outras que a gente está buscando conhecer ainda. Seu Dijan e a esposa, Wanda, vieram da Bahia. Eles criam e vendem bovinos e se interessaram nos animais da raça Cinde. O Cinde está estourado, está com uma procura muito grande. Eu tenho muitos clientes que me procuram querendo adquirir animais da raça Cinde. E a carnaúba é uma referência de Cinde. É sempre bom conhecer novas pessoas, novas formas de viver. E, principalmente, quando essas novas formas são voltadas para o nosso tipo de vida, que é o meio rural. Apesar de serem diferentes, mas fazem parte da mesma economia. É esse estilo de vida rural que Leandra veio mostrar aos filhos. Ela é do município de Itaperuá e sente que o clima da cidade muda durante os dias de evento. A gente não sabe nem explicar. Mesmo a gente sentar aqui, é algo diferente. A atmosfera é outra quando a gente chega aqui. Rodrigo é advogado em Campina Grande e também trouxe a família para passear. Particularmente, eu acho que é um evento muito legal para a família. Tem uma interação muito bacana com os animais, culinária, artesanato. A venda dos tradicionais queijos artesanais da Fazenda Carnaúba também ganhou destaque. As vendas aumentaram, comercialização de queijo aumentou, artesanato aumentou. Todo mundo vendeu bem. Um evento que hoje não está no calendário da Paraíba. Um evento que está no calendário nacional hoje. Está saindo animais aqui para São Paulo, para o Ceará, para o Pará, para todos os estados do Brasil. Garantir alimento para os animais no período da seca foi um dos principais temas debatidos no evento. O projeto Forrageiras para o Semiárido, do sistema CNA-Senar, em parceria com as Federações da Agricultura e Pecuária da região Nordeste e de Minas Gerais, tem mostrado alternativas para os produtores rurais, em especial a utilização da palma. Mostramos para o produtor o resultado e qual seria a melhor variedade que pode ser explorada, a depender da região onde ele esteja inserido dentro do Nordeste, dentro do semiárido, mostrando a versatilidade que a palma é em termos de adaptabilidade, palatabilidade, e entrando aí como suplementação de volumoso, como suplementação animal, principalmente no período seco. A disseminação de tecnologias e a convivência produtiva com o semiárido são algumas das lições que o dia-a-dê proporcionou. Resiliência, acho que não é uma palavra de estudo. Resiliência é a capacidade de se reinventar, a capacidade de você refazer aquilo em outro sentido, com outros fatores, com outros argumentos, com outras tecnologias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto